Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Hoje nós tivemos um comportamento bem mais favorável do mercado financeiro, sem novos ruídos vindos do governo. O mercado teve esse dia positivo, com a Bolsa até deixando de lado um movimento externo mais negativo por conta de preocupações com possível elevação maior dos juros nos Estados Unidos. Além da ausência de notícias polêmicas como as do início da semana, ainda teve boa repercussão a fala de Simone Tebet. Ao tomar posse no planejamento, ela admitiu divergências com a dade da fazenda, mas vê os quatro ministérios da área econômica, incluindo indústria e gestão, trabalhando para incluir os mais pobres e as demandas de outras áreas no orçamento, com responsabilidade fiscal, além de ressaltar a necessidade de reduzir a dívida e de avançar com a tão esperada reforma tributária. Crescimento com inclusão e responsabilidade sempre soam muito positivamente. É esperar agora por propostas concretas que sigam essa linha e sejam críveis. Aliás, o mercado reage bem às políticas que foquem no crescimento, como ressaltou ontem o vice-presidente Alckmin ao falar das intenções para o setor industrial com foco no ambiental e citando também a necessidade da reforma. E a indústria, há muito tempo, demanda estratégias melhor estruturadas para tirar o atraso da competitividade e da produtividade. Dados do IBGE divulgados hoje mostraram queda de 0,1% da produção em novembro, quase estabilidade, só que o setor ainda operava 2,2% abaixo do pré-pandemia, com apenas 10 de 26 atividades acima desse patamar e com atividade 18% inferior ao recorde de 2011. As intenções estão aí, só faltam, como eu disse, as propostas concretas. Mas o alinhamento das diretrizes básicas dos ministérios, que é o que o Lula pretende, na reunião de amanhã com toda a equipe, já pode evitar ruídos e desgastes desnecessários. É necessário, sim, um freio de arrumação. Luciana?